Fala pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo aqui do canal Skylink. No vídeo de hoje vamos falar sobre um serviço essencial para o controle de praga em nossas casas e estabelecimentos. A detetização. Vamos entender o que é, por que é importante, como é realizada e quais são as dicas para uma detetização eficiente. Mas antes, lembrando, se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva no canal Skylink, deixe seu like que não custa nada e ajuda bastante a gente aqui. E se você estiver procurando por detetização aí na sua cidade, basta você entrar no Google e pesquisar por detetização mais o nome da sua cidade mais o nome Skylink. O Google vai exibir os resultados de empresas especializadas aí na sua cidade. Ah, e se você preferir e estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, na descrição desse vídeo tem o link direto para a categoria detetização nos classificados Skylink. Basta você selecionar o seu estado, a sua cidade e ver a empresa mais próxima de você. Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo. A detetização é um processo de controle de pragas que visa eliminar insetos e outros organismos considerados nocivos à saúde e ao ambiente. Essas pragas podem incluir baratas, formigas, cupins, mosquitos, pulgas e entre outros. A detetização é importante por diversos motivos. As pragas podem transmitir doenças, causar alergias e contaminação de alimentos. Alguns insetos, como os cupins, podem causar danos estruturais em imóveis e alguns móveis. A presença de pragas pode causar desconforto e estresse. O custo da detetização pode variar dependendo de alguns fatores, como o tamanho da área a ser detetizada, o tipo de praga a ser controlada e a empresa contratada. Em média, o valor pode variar de R$ 190 a R$ 500 ou mais, mas é importante solicitar um orçamento específico para cada caso. Para garantir uma detetização eficiente, aqui estão algumas dicas. Contrate uma empresa especializada e de confiança, que utilize produtos registrados e siga as normas de segurança. Faça uma limpeza prévia, remova os objetos e alimentos que possam atrair as pragas e limpe bem o ambiente antes da detetização. Siga as orientações da empresa, respeite o tempo de afastamento do local após a aplicação dos produtos e siga as recomendações de higiene e segurança. O processo de detetização geralmente envolve os seguintes passos. Um profissional irá identificar as pragas presentes, avaliar o grau de infestação e determinar a melhor estratégia de controle. É importante preparar o ambiente, removendo objetos e alimentos, protegendo móveis e utensílios que não podem ser removidos e fechando todas as aberturas possíveis. O profissional irá aplicar os produtos específicos para o controle das pragas, seguindo as orientações do fabricante e garantindo a segurança do ambiente. Alguns casos podem requerir um acompanhamento periódico para garantir a eficácia do controle e evitar novas infestações. A detetização é fundamental para o controle de pragas e para garantir a saúde e o conforto em nossas casas e estabelecimentos. Ao seguir as dicas e contar com profissionais qualificados, é possível realizar uma detetização eficiente e segura. Lembre-se de sempre buscar empresas de confiança e seguir as recomendações para obter os melhores resultados. E assim concluímos o nosso vídeo sobre detetização. Espero que as informações tenham sido úteis e que você tenha entendido a importância deste processo. E é isso galera, vou ficando por aqui. Agora é só você procurar no Google por detetização, mais o nome da sua cidade, mais Skylink. O Google já exibiu os resultados de empresas especializadas aí na sua cidade. Lembrando que, se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, é só clicar no link da descrição desse vídeo que vai direto para a categoria Detetização nos classificados Skylink. Chegando lá, é só você rolar para baixo e escolher o estado em que você mora, a cidade e depois disso, é só ver a empresa mais próxima de você. Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Forte abraço e até a próxima pessoal!